Uoooooooooooooooooooooooooooooo E se você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal antes dos 25 segundos, cara, hoje você vai receber a melhor notícia da sua vida! Noob, Pro ou Hacker? Qual das categorias você se considera no Fortnite? Bota aqui nos comentários desse vídeo! Eu me considero um noob em crescimento, então um dia, quem sabe, eu seja um Pro. Ou melhor, na realidade eu sou um Pro Peixe, que é uma categoria diferente, eu vou até explicar pra vocês depois o que é ser um Pro Peixe E deixa nos comentários o que você acha que é ser um Pro Peixe E olha só que coisa mais da hora essa nova skin lançamento aqui na loja do Fortnite, Espinhos do Amor O lado sombrio do romance, parte do conjunto Corações Selvagens, é uma skin aqui que vem com dois estilos, cara, tem esse estilo aqui que é todo amoroso E esse outro aqui que, sei lá, é meio malvado, eu acho que esse aqui é o lado sombrio do amor E ela vem também com essa mochila super top, na verdade ela vem com duas mochilinhas também, então são duas mochilas e duas skins em uma só skin, cara, isso é incrível Eu vou estar mandando ela agora de graça aqui para os apoiadores do código SHERBYGAMERYTB E essa skin vai tendo pra Secret Apple, que mandou lá no Instagram que apoia o código SHERBYGAMERYTB, o código que realmente dá skin pra você E tendo de presente nesse exato momento a sua skin, meu amigo, eu espero de coração mesmo que você goste Porque, sério, essa skin tá muito top de verdade, é lançamento, sucesso, todos os presentes foram entregues E aí, você de casa, quer ganhar skins de graça? Se sua resposta foi sim, pra você concorrer é muito fácil, basta clicar na loja de itens do Fortnite, depois em apoia o criador e você coloca o código SHERBYGAMERYTB Clica no botão de aceitar e pronto Feito isso, tudo que você precisa fazer agora é comprar qualquer coisa na loja, o que importa é apoiando o código SHERBYGAMERYTB Tirar uma foto e postar lá no seu Instagram e me marcar no meu, lembrando que você tem que me seguir também O meu perfil é arroba SHERBYGAMER Depois disso, me manda o seu nick na DM do Instagram, comenta o seu nick também várias vezes na última foto que eu postei no meu Instagram e nos comentários desse vídeo E pronto, você já vai estar concorrendo E lembre-se, de 14 em 14 dias o código sai, então lembre-se de estar colocando de novo E o nosso objetivo é que todas as pessoas consigam pelo menos uma skin, por isso que eu tô dando o máximo de skin possível pra todos vocês Lembrando que são mais de 100 mil V-Bucks todos os meses aqui de graça pro zapador do código SHERBYGAMERYTB Então quando você apoia o meu código, você dá skin pra pessoas que nunca tiveram skins antes E além disso, você concorre pra você mesmo ganhar as melhores skins de graça Ou seja, você dá skin e recebe skin, e tudo de graça Ou seja, é muito importante você sempre estar apanhando o código SHERBYGAMERYTB pra eu continuar fazendo isso E não pega tempo, fala sério, apoia agora mesmo SHERBYGAMERYTB, o código da skin de verdade pra você Então sem mais delongas, vamos começar aqui rapaz Ela vai começar com os noobs, aqui é noob versus pro, né? Olha só, viva né, que é pro Versus agora os hackers, será que é o SHERBYGAMERYTB? Eu não sei Então vamos lá Lembrando que hoje é uma versão especial, que é um desafio aqui da torre dos Avengers Vamos ver aí quem constrói melhor O noob já tá começando ali, vamos ver Vai começar a pegar seus primeiros materiais E eu quero muito ver o que vai acontecer aqui, cara Nesse desafio aqui da base dos Avengers do Fortnite Noob Pro versus Hack Ó, esse é o noob Lembrando, a gente nunca deve subestimar o noob Porque o noob sempre, às vezes, na hora final, salva, sabe? Tipo, pelo menos às vezes, né? Ó lá Tá, tô falando que é a área do noob Quero só ver o que ele vai aprontar aqui, velho Hum, vai começar, ó Quero até ver isso Será que vai ficar boa? E você, você sabe construir bem no Fortnite? Deixe nos comentários aí a sua resposta Tá Hum Beleza, ele tá fazendo aqui uma janelinha pra tudo Tem uma portinha Tá ficando bem bonitinho Simples, porém bonitinho Uma escada ali já Fazendo a base mesmo, ó O cara manja Fazendo o mesmo esquema Você conseguiria fazer isso desse jeito que tá aqui agora? Deixe nos comentários também E rápido Mais rápido do que o cara aqui? Do que o noob? Quero saber, hein? Ó Tá subindo, tá subindo Eu acho que ele constrói melhor do que eu Talvez em construção eu seja, sei lá Um pró-noober Será que existe isso? Eu sei Mas vamos continuar vendo aqui o desafio, ó E eu faço esse desafio pra você também De tentar fazer a base do Avengers E mandar lá no meu Instagram Que eu vou ver Sherby Gamer Quero ver se vai ficar legal ou não Ó, vamos ver Ó, tá tomando forma, né? Tá vendo que dá pra perceber Que isso aqui está se tornando uma torre Tipo, uma enorme torre Você tá vendo, tipo, também Começa a reparar, rapaziada Tipo, no tempo que ele tá levando pra fazer Tá vendo? Na estrutura também Tipo, em detalhes Isso que a gente tem que analisar aqui, ó Esse tipo, uma paradinha legal ali Uma varanda O que você tá fazendo agora? Olha só, rapaz Esse noob aqui não tá tão noob assim não, velho Tá conseguindo fazer uma parada bem legal Bem bonita Subindo Leva um tombo ali Isso é típico do noob Isso é verdade Quero até ver Ué, será que já tá terminando já? Tá parecendo, tipo, um telhado isso aí? Quero ver Nossa, tá ficando da hora Ah, esse aqui é a parte que faz, tipo, o A do Avengers Olha só, fera Muito da hora, velho Nossa Ia ser muito legal Se tivesse como, tipo, meio que pintar, né? Dá pra ele tentar pichar ali do lado ali Tipo, tem uma... Tem um piche do Fortnite que é tipo um A Fica até parecido, velho Quero ver Na verdade eu acho que tem um oficial da Avengers, né? Quando veio... Ah, tem, ó Quando veio, exatamente Tem um oficial Quando veio aquela parceria Olha lá Tem uma lá pra do Impinita Ficou legal Ficou legal Que nota você daria pra essa construção? Você dá Bota aí, nota de 0 a 10 Pra construção aqui do noob Fechou? Quero ver aí o que vocês vão avaliar E a nota que vocês vão dar E bora ver qual que ficou melhor Ah, ficou bonitinho, mano Ah, ficou bonitinho Fala sério Ficou bonitinho Eu mesmo não sei se eu conseguiria fazer isso aqui Nessa velocidade Sendo bem sincero, ó Da hora, da hora Vê a gente até dançando ali na felicidade Ah, cara Coisa linda E olha só o que que aconteceu aqui Chegou mais um visitante pro desafio É a pró Viúva Negra Ou seja, ela é uma própria vingadora Então ela conhece a base até melhor, né? Acaba que a versão dela tem tudo Pra ficar muito melhor Ela... Ah, não Ah, não, noob Você fez só isso E olha só Tem um local próprio pra ela, né? Local do pró Assim como tinha pro noob Eita, ó Ela deu até um pouso heróico aqui na felicidade E, ó Tem a área toda Tipo, a mesma coisa que tinha pro noob, né? Então agora o que vai realmente diferenciar é a habilidade Olha só Ele fez com construçãozinha normal Ela já tá usando ali aquelas paradinhas do criativo As galerias, né? Que dá pra fazer um acabamento, né? Muito mais bonito Olha lá E até de outra cor e tal E ela tá voando também Tá mais de boa, né? Eu achei... É, mas cara Ele fez aquilo ali só na escada Ali na parede Tá, tá legal Tá legal Ó, bora ver Tô risona nervosa, ó Vamos ver se vai ficar melhor do que a do noob Até agora, hein? Não esquece Se você não colocou ainda Coloca a nota que você dá de 0 a 10 Pra construção do noob Isso você consegue fazer melhor que a dele também Quero saber, hein? Eu mesmo não sei não, hein? Ó Tá construindo aqui Deixando um negócio bem legal O bagulho é louco, meu amigo Se liga Que prédio lindo Da hora demais Ó Quero ver Será que ela vai fazer o que lá dentro, cara? Queria muito ver se o pessoal conseguisse fazer, tipo Meio que os cenários lá dentro também, né? Tipo, das áreas Igual tem vários mapos decretivos Que são muito lindos Ó Andares Fazendo vários andares Sobe, sobe O negócio aqui tá realmente incrível, velho Não é de brincar, não Olha só, filho Quero ver por fora Até porque ela tá terminando de fazer os andares aqui dentro Ficando legal, da hora Ixi Ah, vai fazer tipo a sacadinha que tem naquele outro É porque é o prédio dos Vingadores, né? Os caras tão se baseando nisso Agora fazer pra lá, ó Isso E quero ver se vai ficar legal Olha só Olha só, rapaz Olha isso Já tá bem mais bonitão ali do que o do noob, velho Sério mesmo Tá muito da hora, velho Olha isso, filho Muito show Nossa Tá agora colocando a escadinha Da hora, da hora, da hora Olha, olha Botou errado, ele arrumou Isso, sério, rapaziada O pessoal manja demais das construções, mano Olha, tem até umas luzinhas agora, velho Isso é louro O que ela vai fazer com essas luzes, será? Só pra enfeitar ou vai escrever o A do Avengers? Será? Ah Não sei não, hein Pode ser que seja isso Eu não duvidaria, não Uou O A do Avengers Olha, velho Que da hora Não, parabéns Parabéns aqui E que nota de 0 a 10 você daria aqui pra construção da nossa Viúva Negra Ou melhor, da nossa Pro E deixa nos comentários aí se você se considera um noob, um Pro ou um Hacker Seja em construção ou no Battle Royale em si mesmo Em mira e tudo mais E ficou muito top, velho Eu, na minha humilde opinião, acho que ficou melhor do que a do noob E vocês? Deixa nos comentários aí, por favor Nossa, eu quero ver agora do Hacker, velho Se a da Pro já ficou desse jeito aqui Tá zica Ó, eu daria uma nota 5 Pra do Batatinha, do noob ali Nota 5 E pra ela aqui eu dou uma nota 7 Dou nota 7 pra ela É, tá bom, tá bom Agora chegou o Hacker O bicho já tá embaixo da terra, velho Já chegou bugando tudo, filho Já chegou bugando tudo Agora o Peter Quill Ele também faz parte aí dos Vingadores Olha só o Star Lord Ó, tem a construção do noob e a construção ali da Pro Ele Não é assim que se faz, cara Vamos ver a dele aqui, ó E não esquece de deixar as notas das construções, rapaziada Pra na da Pro Pau O que é isso? Como assim? Não, aí já perdeu o respeito Desmoronou a construção dela Que isso, bicho Que cara afogado Vai lá no noob também Não acredito que você vai fazer isso Bom É, não deu certo É, deu certo sim Oh, noos Cara, eu achei mó desrespeito ele fazer isso Destruir a construção dos outros Por que você não faz as suas sem atrapalhar os outros? Que coisa feia, Hacker Não acredito nisso Que cara afogado Mandou um hippie de novo Um descanso em paz Que isso, bicho Que isso, mano Tem até o mapa do criativo aí, velho Olha essa torre dos vingadores Não, mano Outro nível mesmo Isso aqui são horas pra fazer Olha isso, bicho Cara, como assim? Olha ali aquela parte do lado Nossa Dá pra você subir ali Só pelas escadas da lateral Tem tipo um heliporto ali A área só pra helicóptero, avião E pá Nossa Hum Nota Agora eu dou a nota E já deixa a sua nota pra essa construção Porque ficou incrível Incrível de verdade Tipo assim Ah Que isso Olha lá, velho Tem como subir de várias formas aqui pro topo Não, mas na moral Tô de cara Achei muito, muito incrível mesmo, velho Eu amo, cara Esses negocinhos de noob Verso pro verso hack É muito legal E já deixa nos comentários aí, rapaziada Qual é o tipo de vídeo você mais gosta de ver aqui no canal Pra mim e tá fazendo aí pra vocês E olha só Tem até as salas aqui, velho Que isso O cara até tipo iluminou tudo, velho Tipo, decorou mesmo, né Olha lá Tem tipo um refeitório aqui Isso é louco Não tem como comparar Tipo, um escritório do pessoal que trampa mesmo lá Olha, velho Tem até aí É uma área O pessoal sentar ali Conversar Na lareira quentinha Não, mano Não tem o que se dizer disso aqui, não Tá muito incrível, velho Tipo assim Muito legal mesmo Assim, é Realmente esse hacker aqui Tipo, é Onou, né Trolou ali O noob a própria Que ficou muito bom, velho Olha o tamanho de spread, cara Isso aqui vai até com a construção máxima do Fortnite De altura, tá ligado? Tipo, enorme Olha isso O Avengers ainda fica brilhando, ó Que isso, bicho Olha o tamanho de spread Incrível Mas agora, sério Na sua opinião Quem venceu o desafio? O noob, o pro ou o hacker? Deixa muito nos comentários E também, se você quiser O desafio é você tentar fazer um prédio dos vingadores E mandar lá no meu Instagram Que é o VesherbGamer Não se esqueça De lá na loja de internet do Fortnite Apoie o criador Apoie o código SherbGamerYTB O código que realmente dá skin pra você E é isso, rapaziada Espero de coração que vocês tenham gostado E, ó Pra finalizar aqui Eu dou nota 10 Não, nota 10 Vou dar nota 9,9 9,9 pro hacker Ficou muito top De verdade mesmo Deixa sua nota aí também, rapaziada E por fim, você é o quê? Você é um noob, um pro ou um hacker E para, para aí Que eu já tava esquecendo de algo muito importante Sabe o que que é? Sabe o que que é? Deixa o like Agora sim Tchau